O silêncio, ele diz para a pessoa, você é tão insignificante para mim que eu nem perco meu tempo me justificando. E quando você se justifica, e quando você quer se defender, e quando você quer se explicar, sim. Você está dando poder e você está alimentando uma energia que poderia se dissipar, evaporar e voltar tudo para o seu lugar. Então, cientificamente seria, aqui existe uma situação e eu produzo e fabrico informação. Ao fabricar informação, estou criando realidades seguintes. Exemplo. Me defendo. Ah, porque você é isso, porque você é um canalha, porque não sei o que, porque vou... Ok, eu estou dando informação, informação. O universo vai ter que me dar mais disso. E quando eu simplesmente silencio, limpo, medito, emano amor, o que eu vou receber? Mais do que eu estou emanando. E eu permito com que aquela situação imediatamente se resolva. Por quê? Porque como eu não estou produzindo, a minha consciência não está produzindo energia naquele problema, esse problema, ele é resolvido. Por quê? Porque energeticamente está recebendo uma energia positiva que vai polarizar a situação de uma forma positiva, fazendo com que toda a situação volte ao céu, à sua energia de origem. Uau, que sabedoria. É isso. E é por isso que o mundo fala sobre o silêncio, o mundo fala da meditação, o mundo fala... Mas, as pessoas acham que é tão básico que não é assim que funciona. É mais fácil nos defendermos. Mas a questão é o seguinte, quem se defende? A centelha divina está na minha aí. Quem se defende é o ego, que quer estar certo. Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Você quer estar certo ou ser feliz? A centelha quer ser feliz. O ego quer estar certo. Que lindo, né? Então, quando você está nessa situação, entenda. Existe uma parte tua presa nessa situação. E o que acontece? O órgão com criação e a técnica Hertz faz a libertação através do perdão. Tanto que a gente tem os comandos de perdão, né? Que são muito fortes. E isso, no momento em que isso é transmutado, que isso é 100% transformado, provoca a sensação de paz. E isso é a bioquímica. É a bioquimiofísica do perdão. Que vai aumentar a tua frequência e te colocar em posição de recebimento das coisas que você deseja. Outras coisas estão entrelaçadas, como a gente ensina nos meus treinamentos fechados. Mas aqui, como é sobre o perdão, você tem uma chave importante. Então, o perdão, ele liberta aquilo que... Ele liberta aquele que está perdoando. O perdão independe de atos externos ou da outra pessoa. É uma autolibertação. Não importa quem feriu. Não importa quem feriu. Mas quem que perdoa? Você ou ele? Você sabe quem tem que perdoar? Você ou ele perdoa? O desperto perdoa. O desperto perdoa. Porque o outro não tem capacidade, não tem inteligência, não tem consciência, não tem sabedoria pra perdoar. Então, não espera nada dele. Se você despertou, foi justamente por isso. Então, não espera com que ele haja. É você quem age. É o mais elevado que age. E olha que lindo. Como é lindo, gente. Não interessa se ele fez algo contra você. Olha que ato lindo. De entender que você é o desperto e que você perdoa porque ele não tem capacidade de agir dessa forma. É muito iluminado isso. É muito libertador. E outra, você não precisa com que ele faça isso, com que ele te perdoe ou alguma coisa. Você só precisa a autolibertação disso. E o que ele pensa, independente, interessa. Aliás, se você acha que interessa, você tem mais curas pra fazer. Então, se você, ah, tudo bem, eu faço isso, mas eu quero, eu não queria que faça isso. Então, vai curar mais coisas. Porque o nível de informação que eu estou te trazendo é, dane-se, não tô nem aí, eu tô feliz, uhul, uau, que sensação incrível sentir isso. É isso. Senão, você continua no ego. Você continua querendo, você continua vítima. Querendo aprovação, atenção, olhares, carinho. Faz sentido? Quando você levou a tua consciência nesse nível, dane-se. Pra eu não dizer um palavrão aqui, ao vivo, dane-se. Tô nem aí. Eu tô criando a vida dos meus sonhos, uhul. Então, a mente, ela é capaz de produzir vibrações por meio do pensamento. E isso vai gerar campo elétrico. O campo elétrico é no cérebro. Então, o nosso corpo, ele, nós vamos emitir um campo elétrico através desse pensamento, que pode ser o não perdão, que vou associar isso com mágoa, com ressentimento, com angústia. E o nosso cérebro vai produzir um campo elétrico, o nosso corpo um campo magnético. Que está associado aos nossos sentimentos. E aí, eu tenho um campo eletromagnético. Então, quando uma pessoa reclama, quando ela é vítima, ela vai emitir vibrações eletromagnéticas que atraem as pessoas com vibração similar. Então, aquela situação que me prende a algo, quando eu penso nisso, o que eu sinto? Mágoa? Injustiça? Ressentimento? Então, o teu campo produz uma vibração eletromagnética de ressentimento 24 horas por dia. E esse campo, ele trabalha a seu favor. Então, ele vai atrair pessoas com vibrações similares pra te magoar. Pra te gerar mágoa, injustiça, ressentimento. E o resultado é a contaminação energética do teu campo atrator, que vai fragilizar o teu sistema imunológico, o teu sistema endócrino, o teu sistema nervoso. E o que acontece? Você fica doente. O teu corpo adoece. Você fica com câncer. Você fica com tumor. Você fica gripado. Você sofre acidente. Você perde emprego. Porque tudo é doença. Tudo é sintoma. Você acaba com o relacionamento. Você brinca com o filho. E é isso que tem que ser limpo.